Meus senhores e meus senhores, o Partido Trabalhista quer chamar a vossa atenção para o seguinte. Há um ditado popular que diz, quando a esmola é muita, até o pobre desconfie. E isto é bem verdade. E nós queremos chamar a vossa atenção para esta situação das passagens aéreas entre Lisboa e Amadeira. Como tudo, como é de conhecimento público, foi publicada uma portaria pelo Governo da República que estabelece que as viagens para os madeirenses, residentes, é de 86 euros. E daí volto. E para os estudantes é 65 euros. Mas atenção, o pior vem depois. É que para aceder a essas passagens baratas, o cidadão tem que ter dinheiro no bolso para quando chegar a uma agência de viagens, ao marcar a passagem, ter dinheiro para adiantar. Ter 400 euros ou 300 e tal euros para adiantar. E só a ideia dos meses é que recebe o reembolso. Naturalmente, que esta medida é uma medida que foi detalhada e cozinhada para quem ganha bem. Para os meninos queques do PSD, que têm altos tachos no governo e que estão nas salas de ar-condicionado, como é o caso do Sr. Secretário da Economia, Eduardo Jesus, que é um menino queque. Embora ele diga que é independente, é um menino queque do PSD. Ele pode chegar junto de uma agência de viagens, requisitar uma viagem a qualquer hora, e tem dinheiro para adiantar 300 ou 400 euros. Mesmo que receba daí a dois meses, não lhe faz falta nenhuma que ele ganha bem. Mas as pessoas pobres, que têm o rendimento mínimo, que têm reformas baixas, que recebem o rendimento de inserção, que têm salários baixos, não têm dinheiro para chegar junto com a família em uma agência de viagens e adiantar 1.500 euros de bilhetes para a família toda, para a Lisboa, porque têm que esperar dois meses. Reparem, a incongruência desta medida e a discriminação que é feita aos badairenses. Nos Açores, os açorianos que podem comprar um bilhete de 400 e 500 euros, logo que acabam de fazer a viagem, recebem o dinheiro no mesmo dia. Aqui, têm que esperar dois meses, não é verdade? Esta medida está muito bem feita, mas é para os senhores e senhoras do PSD que ganham bem e que estão aqui nos escritórios, naqueles tachos do Governo, que a pessoa pobre, a pessoa que tem necessidades, não tem condições de fazer isto. E esta medida é uma medida cozinhada pelo Governo Central para encordar as companhias. A exagete e a tapo que nas horas, portanto, nas épocas de que não são altas, normalmente tinham passagens a 100 euros, 100 e tal euros, agora vão subir tudo para 400, que é para chupar o subsídio do Governo, os impostos que nós pagamos. E esta situação, digamos que foi a emenda pior que o sonido. Foi uma medida tomada, muito boa, sim senhor, mas para os meninos queques do PPD que têm altos taxos e têm dinheiro para adiantar. Porque a pessoa pobre que recebe o salário mínimo que recebe, muitas vezes não é sequer o ordenado mínimo que recebe, porque o trabalho é precário, recebe aqui, acolá, recebe verde, onde é que vai arranjar dinheiro para adiantar 300 ou 400 euros de uma passagem para Lisboa. Esta medida ainda se torna ao fim ao cabo pior que aquela que existia. Que as companhias vão aumentar escandalosamente os preços para chupar o dinheiro do subsídio. E esta medida, para ser eficaz, tinha que receber na hora, como nos Açores, assim que acaba a viagem era ressarcido da importância, aí as companhias só aumentassem o preço, se fizessem especulação, eram taxadas com o imposto para as desmotivar de praticarem especulação, que é isso que eles vão fazer, praticar especulação à nossa custa e engordar as contas bancárias das companhias. E o pobre não tem direito às passagens, não tem dinheiro para adiantar. Portanto, esta é uma situação que é boa para quem tem dinheiro, para os senhores do PPD que ganham bem. Aí o senhor secretário, que se põe à pau connosco, que nós vamos pedir uma audiência parlamentar aqui na Assembleia Regional para ele dar explicações direitinho aos deputados, tudo o que ele anda a fazer nas costas dos madeirenses e porto-santenses. O senhor secretário, Eduardo José, mais um menino que é que tem a mania que manda mais que o Parlamento. Imaginem que ele convocou os deputados da Assembleia Regional para no dia 1 de setembro, às 9h30 da manhã, estarem no escritório dele. Ele arma-se em patrão. Quer dizer, os deputados é que têm que ir lá e lhe beijar os pés e ouvir as explicações que ele tem que pagar. Mas é ao contrário. Ele que não venha aqui a enganar a gente, que a gente tem os olhos abertos, ele tem que vir à Assembleia, explicar aos deputados, porque ele depende da Assembleia e os deputados não são criados deles, nem empregados dele para ir ao escritório dele ouvir o que ele tem para dizer. Ele está muito enganado naquilo que ele pensa. É um senhor muito arrogante para o nosso gosto.